Olá, aqui quem faz é o Madarama E galera, vocês querem ver eu mais aqui? Então, deixa o like e se inscreve no canal Se não é inscrito E compartilha pros amigos E escreve aqui nos comentários Quero mais Madarama! Então é nóis, hein? Isso, pode continuar me levando, Momogic Por que você troca tanto de cabelo, hein? Eu não entendo isso Deixa eu deslevar porque tá sendo mais pesado te levar Você acha mesmo que eu troquei só de cabelo? Eu não consigo deslevar Ai, como você é ingênuo, Momogic Eu não sei se você conhece um tal de Hagoki Como assim? Você sabe quem que é? Hagoki, Hagoki Ah não, aquele Hagoki, eu tô pensando Até mesmo você treme diante dele, né? Esse chakra É dele Ah, te apresento agora O novo Hagoki Sou eu, o Saruto Eu sou uma parte que equilibra a natureza Agora você vai se ver comigo Agora você vai se ver comigo Toma aí, Jo! Momogic Você nunca vai conseguir ganhar de mim Agora, nessa forma Eu odeio ter que utilizar essa forma minha Só que vai ser necessário pra ganhar de você Então toma isso! Você não percebeu, né? Que quando você tava me levando Eu tava me concentrando Em pegar o chakra natural E agora o chakra natural tá comigo E você não vai ser capaz de me derrotar Toma isso! Você conhece esse chakra vermelho? Você conhece as esferas de chakra? Você sabe o que que é isso? Droga, é impossível Como você tem isso? Minha força não tá dando mais e você por quê? Você nunca vai ganhar de mim assim O que é esse chakra azul? Você nunca vai ganhar de mim assim Cuidado! Se uma delas acertar em você Talvez você pode ser eliminado, viu? Cuidado só Cuidado! Não, 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 não Cuidado! Não, 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 não Agora você não é tão mais tão poderoso, né? Como você fala que você é Isso Ai, Momoshiki Você não faz ideia o quanto é bom Você é sim Você não faz ideia Como é bom você sim Para aí o tempo! Eu tô paralisado porque Você não é mais tão durão agora, né? Você vai ver O que que eu posso? Nós somos furacos do trono Somos fortes Você pode comer quantas frutas do poder você quiser Mas você nunca vai ter o meu poder natural O meu poder da natureza Você nunca vai ter ele Eu tô paralisado de novo Você vai ver Você vai ver Você vai ver Onde você foi? Momoshiki? Estou bem longe Você vai ver Eu vou me vingar de você Você vai se vingar? Ai, ai Mas você não devia ter me irritado, Momoshiki Você não devia ter feito eu utilizar esse poder Agora você vai se ver comigo Ai, meu Deus do céu Mas agora eu utilizei esse poder Eu nunca ia ter utilizado esse poder Meu Deus do céu Será que vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com o Madarama Comigo? A voz do... Do Haruki Será que pode vir na minha cabeça? Alguma coisa do tipo Meu Deus do céu Tá Eu vou ir pra vir Eu vou ir pra vir Eu tô meio que perto Isso, vai pra vir Caruto Porque a sua voz tá do mal Isso Vai pra vir É você Aguki Ah, você lembra de mim? Você tá viva ainda? Eu sempre estou dentro do seu coração, lembra? Não, isso não é possível Ou você está louco? O que você acha? Eu não posso estar ficando louco Eu não posso Não, 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 não Ele não existe Ele não existe Você já derrotou ele Isso é tudo Apenas por causa do Chaka natural Ele não existe Ele não tá falhando com você Ele não tá falhando com você Ele não existe Ele não existe Não, 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 não É você mesmo, Aguki Será que não? Eu acho que eu vou deixar você maluco Você não vai me deixar louco Você não vai me deixar louco Eu não queria ter utilizado desses poderes por causa disso Eu tinha certeza que uma hora ou outra você ia aparecer Que droga Tá, tudo bem Você pode fazer o que você quiser Você pode falar o que você quiser Mas eu não vou ligar pra isso Tá me ouvindo? Vamos ver então Que comece os jogos então, Aguki Vamos ver quem é o mais forte entre nós então Vamos ver Ai meu Deus, tá Preciso falar com o meu avô Preciso falar com o meu avô Ele vai saber o que fazer Vovô Ai meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Tá, tem que falar com o Madarama 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 Pode sair daí de dentro Sai daí de dentro Você tem certeza? Sai Despeita Madarama Eu tô vendo, tô sentindo a mesma coisa que você Você? Eu tô sentindo o Aguki dentro de mim conversando comigo Eu não sei Você utilizou os poderes do Ikoga? Ah, eu não sei Só sei que eu tive que batalhar uma luta aí Não sei o que lá Eu tive que ficar mais forte E você utilizou o seu poder na natureza então? Será? É isso então? Por que que você fez isso, Madarama? Por que que você fez isso, Madarama? Eu tive que fazer isso Por que que você fez isso? O quê? Eu tive que fazer isso Você não teve que fazer isso Agora a gente vai ver qual lado da natureza é mais forte então Você que é o mais forte Você tá começando a medita Você tá querendo meditar Vamos ver então quem de nós é o mais forte então Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Esse golpezinho seu, né? Você tá querendo vencer de mim? Vamos ver se você fez isso Tudo tá diferente pra mim Você vai ficar paralisado aí Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Não me irritar O que? O que a gente tá fazendo? A gente tá ficando louco, eu acho A gente não pode deixar esses negócios controlar a gente Eu acho que é isso mesmo que eles querem Que a gente comece a brigar E comece a fazer igual eles fizeram Reescrever a história deles, entendeu? Joruto Você lembra de mim? É claro que eu lembro Eu quero te falhar uma coisa O que que você quer? Um dia A gente vai voltar Volta ao normal, Madarama Madarama O que que aconteceu? O Ikoga falou comigo outra vez de você Ele falou que um dia eles vão voltar Peraí, então que isso não é só uma alucinação? Não, isso realmente tá acontecendo A gente vai ter que achar alguma maneira Madarama Da gente não Conseguir ouvir eles Não conseguir se comunicar com eles Porque eles vão Querer fazer a nossa cabeça E eles vão querer voltar Querendo ou não, Madarama Então a gente vai ter que achar alguma coisa A gente não pode contar isso pra ninguém Tá me ouvindo? Vamos tentar achar um Jutsu Pra tentar Tirar eles da nossa cabeça Vamos então Vamos tentar achar alguma coisa nos livros Vamos Tá Meu Deus do céu Se eles continuarem A gente vai ter que fazer alguma coisa muito séria Madarama Que a gente não pode continuar assim A gente vai ter que fazer alguma coisa